O teresopolitano está mais interessado em viajar pelo próprio país. Pelo menos nos últimos meses, abril e maio, as agências de viagens detectaram um aumento nos pacotes nacionais. É o que informa o empresário Michel Al-Oder. Finalmente, eu acho que os hotéis e companhias aéreas começaram a perceber a chance que os brasileiros têm de viajar pelo Brasil com preço competitivo. Melhor que viajar para o exterior devido à alta do dólar. Então, houveram acordos de tarifas, tanto nas companhias aéreas como nos hotéis e também nos passeios das cidades que as pessoas vão visitar, barateando, então, o custo viajar pelo Brasil. O custo ficou bem melhor que viajar para o exterior. Com muitas opções de preços convidativos, o teresopolitano já programa as suas férias de alta temporada no outono como forma de fazer melhores negócios em suas viagens. São muitas opções com preços extremamente competitivos. Tem Maceió, Porto de Galinhas, Porto Seguro, Gramado, conjugado com Canela. É fantástico o passeio. Tem também os mini cruzeiros que saem do Rio de Janeiro, que fazem pelo Brasil também um mini cruzeiro de quatro dias. Você tem a chance de pagar com uma entrada em nove vezes, pagar em dez vezes sem juros, pagar em oito vezes no boleto. Enfim, hoje existe, e sempre houveram as opções, mas hoje existe a condição melhor de preço para se viajar pelo Brasil daquilo que eu falei em relação à viagem do exterior, para o exterior, porque o dólar hoje realmente não favorece a viagem para o exterior. Um país continental, onde as praias são atrações no verão e as cidades frias e instâncias hidrominerais fora da temporada, o Brasil tem sido opção número um em turismo aqui mesmo. O Brasil é um país fantástico por ter essa diversificação de destinos. Então você pode escolher para onde você quer ir com qualidade e se programando com antecedência, pagando muito barato se conseguir se programar com antecedência, que não é o hábito do brasileiro. Você me pegou no contra pé, que eu cheguei de viagem agora, de boné, roupa despojada, cheguei de Maceió, a viagem fantástica, vamos a trabalho. Enfim, mas a programação com antecedência e tendo tantos destinos que esse Brasil maravilhoso oferece, você tem realmente a opção de não deixar de viajar, tanto é que eu sempre falo para as pessoas, viajar é possível. É só se programar e ir escolhendo esse Brasil maravilhoso destino e uma linha na mão, vamos para o aeroporto.